Dias vinte e sete e vinte e oito de maio, a companhia de rodeio Planície e Ribeirão. Show de rodeio. Segundo rodeio da Vila Mutum. Com os shows, dia vinte e sete, sexta-feira. Magdi Cigano. Eu sinto que você quer viver. E o dia vinte e oito de sábado, Vinícius Lima. E mais, o melhor do rodeio todos os dias, na voz de Ronaldo Feitosa e Deiraldo Santos. Os atletas selecionados da CIA de Rodeio Planície e Ribeirão te esperam. Organização Fabiana, Jânio e Matheus do Mutum. Venha fazer parte da nossa história.